Fala galera, sou o Pereira, que é o vídeo Demonte, o Db2, parte 3 Então galera, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa no joinha Quem não deixar no joinha, o dedo vai cair, hein? Então, bora pro vídeo Galerinha, eu não vou gravar esse carro de branco não, porque senão vai ficar feio Agora eu vou gravar de carro pintado Vou deixar nas duas voltinhas E eu vou escolher um carro Eu vou escolher essa pista Que é muito bom Essa pista É a pista, galera Escolhi a pista A pista 2 Eita galera, que coisa Ai meu Deus do céu Eita poxa E o taxi Na corrida Eu vou conseguir galera Meu carro já tá completamente amassado Será que eu vou ganhar? Eu não sei Eu vou fazer uma coisa Ah, pra gritar Eita Pera aí gente, vou de novo Porque eu perdi controle E foi muito perigoso E foi muito perigoso Galerinha Não faz isso nesse jogo Demonstra o Db2 Porque galera É perigoso E você pode impedir controle Ou tá jogando no Racing No Racing Vai errar sim Isso aqui é o Racing Tô muito ítio Eu tô muito correndo galera Foi ítio Isso aqui é Eu posso falar qualquer coisa galera Inglês Ou português Ai galera Eu consegui Tô muito longe Nunca joguei galera Com 10 carros na corrida Nunca joguei galera Com 10 carros na corrida Mas é bom Vou chegar no primeiro play galera Quer dizer Primeiro lugar Aqui não falava galera O play que eu cheguei Aqui falava Qual lugar que eu ganhei Graças a Deus O tubo Ele carregou muito rápido galera Que ótimo Eu não gosto de um tubo Que demora pra carregar Eu não gosto Esse carro é muito bom Meu Deus Meu Deus Bati o carro Só um pouquinho né Aê Consegui Galerinha Tem o replay Restante E garagem Vamos na garagem A gente correu muito E ganhamos Eita galera A gente conseguiu Gente Já que tem que sobrar um tempinho A gente pode gravar esse carro Tem Já que sobrou um tempinho Então a gente pode gravar esse carro Entendeu Porque a gente sobrou um tempinho Agora vou aumentar pra 3 voltas E essa pista E essa pista Esse carro é muito bonito Que é muito bom Obrigado galera Olha o escaboto bonito De verde Galera Eita poxa Eita poxa Ui meu Deus do céu Esses carros aí galera Eles não são muito rápidos assim Eu consigo Passar dele Graças a Deus É o turbo Loquete Não Só pode Não vale Galerinha Já passei Dos montes De carros E eu tô em terceiro lugar Ai meu Deus do céu Eita poxa Final lá E vou tentar passar Daquele carro Galerinha Eu acho que eu vou chegar Em terceiro lugar Nesse Racing Chega logo Chega No último lugar Eu consigo Consegui galera Eu não acredito Galerinha Acabou o tempinho Galera do vídeo Já que galera Acabou o tempinho Do vídeo E a gente Já vai finalizar Acabou O vídeo Mas gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do Demonte Deixe o Db2 Parte 3 Deixe o like Se inscreve Ativa o sininho E deixar o joinha Quem não deixa o joinha Eu devo acair Tô te avisando Porque tem Tem gente que não ouve E na parte Quase a gente vai gravando O táxi Até os Outros vídeos Valeu galera Tchau Tchau